A sinala alternativa completa corretamente as lacunas a seguir. Nós precisamos de preservar a correção gramatical, ou seja, essa questão de nível superior, ela precisa de ser escrita de forma correta. Vamos ver no terceiro quadro. Abandonando, nós vamos substituir essa palavra abandonando, aqui já tem a representação, através, eu fico livre para me expressar. Então, neste caso aqui, nós temos que substituir. Abandonando, mediante, exprimir, e aí? Por qual você começa? Gente, Evunesp tem mais de uma? Comece por aquela que você tenha mais facilidade. Essa questão aqui, sinônimo, praticamente, tem aqui. Pode ser que tenha alguma coisa de concordância, de conjunção também, né? Olha aqui, reduzida de infinitivo, qual? Não sei, veremos já. Então, vamos ver. A representação, eu falaria aqui, fala a representação através. Eu vejo o meu aluno através do computador. Mediante o computador, ok. Usando uma imagem, abandonando a representação, usando... Ele veio através do ônibus, ele veio usando o ônibus, já descarto. Tem hora que dou uns exemplos malucos aí, mas é a praticidade. Vamos ver a representação através da imagem. A representação se servindo da imagem, deixaria. A representação através da imagem, a representação relacionada à imagem, ok. A representação por meio da imagem, eu deixaria também. Então, resolveu pouco, mas já descartamos uma pelo menos. E agora? Eu fico livre para me expressar, eu fico livre para me exprimir, eu fico livre para falar. Eu fico livre para me retratar? Não, retratar já é algo diferente. Retratar seria o quê? Vamos colocar aqui, ele se retratou, ele pediu desculpas. Não é isso? Então, posso vir e já descartar. Eu fico livre para me expressar, eu fico livre para me encontrar? Não, eu expressar e encontrar? De jeito nenhum. Eu fico livre para me manifestar? Ok. Duas alternativas e agora? Abandonando a representação através da imagem, ao abandonar, certo? Sem abandonar? Não, abandonando ele quando abandonou. Então, aqui é fato que isso ocorreu. E aqui está falando sem abandonar, não, ele vai abandonar a representação. Então, é muito importante compreender que, nesse contexto aqui, essa preposição, ela já contribuiu muito para que chegue a essa solução da questão. Extremamente importante, extremamente fácil, ao abandonar. Então, eu poderia falar o quê? Quando abandona, quando abandono, né? Porque o sujeito ali sou eu. Quando abandono, é muito interessante você escrever também isso aqui. Quando já é uma oração subordinada, adverbial, o quê? Temporal, que expressa uma ideia de tempo. Certinho? Assinale a alternativa em que a frase encontra-se redigida de acordo com pontuação e concordância verbal. O que falei com você? Tem dois temas, você vai começar por aquele que tem mais facilidade, pontuação ou concordância verbal. Concordância verbal eu acho mais fácil. Mas, pontuação, se tem pontuação, terá vírgula. O Nesp adora vírgula. E isso é bom, por quê? Vírgula é fácil. Aí você se lembra do mestre Mário, quando pega a prova e já vai lá. Eu não quero estar no SPC nesse momento de crise, muita gente está. Se você não pode SPC, você não pode SPC. Clássico. Não posso separar o sujeito do verbo ou do predicativo, o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento, por vírgula. O que é uma linguagem? Então, vou apagar aqui, porque senão minha tela ainda fica mais complexa que ela já está. Então, aqui, neste caso, vamos colocar aqui, melhor, vamos circular o verbo. O que é uma linguagem universal? A expressão. A expressão é um sujeito. E aqui eu tenho um verbo. Posso separar o sujeito do verbo por vírgula? Não posso. Descartei a alternativa A. Vamos ver, então, essa alternativa A, se está correta ou não está, também quando se trata de concordância verbal. É a concordância do verbo com sujeito em número e pessoa. A expressão por meio da arte é uma linguagem universal a qual nem todos têm acesso. Quem tem todos? Sujeito no plural, você já sabe, o verbo obrigatoriamente tem de estar no plural. E o verbo ter no plural é fácil, é só colocar um acento circunflexo. Então, está errado. Opa, verbo haver no sentido de existir, mão na cabeça, penso, logo, existo. O que tem a ver essa frase? Porque o verbo haver, se ele estiver no sentido de existir, ele é usado na 3PS. Terceira pessoa, dor singular. Houve no curso da história, existiu no curso da história. Opa, então, já descartei. Correto seria o quê? Houve, porque está no sentido de existir. Houve no curso da história, artistas expressionistas que deixaram um legado importante. Quem deixou? Os artistas. Sujeito plural, verbo também no plural. Houveram no curso da história, então, aqui não é houveram, já vi que é houve, eu colocaria entre vírgula aqui. A disjunta de verbial deslocada, você já sabe. Ele virá entre vírgula. Poderia ficar assim, no curso da história, houve artistas, então, faltou uma vírgula aqui. Certinho? Primeiro, SVC e depois o adjunto adverbial deslocado ou intercalado. Aí você já precisa se lembrar da suveca. Ordem direta dos verbos sujeito, verbo, vamos separar aqui, complemento e adjuntos adverbiais. Esses adjuntos adverbiais, a VUNESP pega e coloca ele no meio ou no início. Se ele vier no início, virá separado por vírgula. Não vou entrar no mérito que a VUNESP não exige tanto. Ah, é de curta ou longa extensão, não importa. É importante você compreender que, se ele vier no meio, como veio aqui, ele precisa vir separado por vírgula. A busca de formas de representar o mundo não esbarraram gente. Por que eu gosto da VUNESP? Questão de nível superior aplicada no mês de junho, 2021. Porque ela não traz lá a concordância do verbo ser, quando são coisas, o sujeito no singular, e o predicativo no plural, o verbo ser concorda com o predicativo no plural, não traz essas regras malucas, não essas regras, as exceções, regras difíceis. Basicamente, ela coloca o sujeito longe do verbo. Aí é só você se lembrar do mestre Mário e fazer a perguntinha. Quem esbarra? A busca de formas, o núcleo aqui do sujeito, está no singular. Então, a busca de formas de representar o mundo não esbarra na liberdade artística, individual e de expressão. A vírgula aqui está correta. Mas, aqui está a concordância errada. A busca de formas de representar o mundo não esbarra na liberdade artística, tal, tal. Mais de um artista brasileiro figura. Olha aqui, mais de um. A expressão mais de um vai concordar aqui com o numeral. Um figura, ok? Então, aqui está correto. Entre os abstracionistas, vírgula, aqui está exemplificando. Então, ela veio para separar o exemplo aqui dos abstracionistas. Então, letra D. De. Doce. Essa questão estava fácil. Está correta. Ah, mestre, mas outro dia eu vi essa frase estudando. Mais de um aluno se abraçaram. E aí? Se abraçaram. E agora, gente? Ou abraçaram-se. Não vamos observar a concordância verbal aqui. Vamos colocar aqui. Colocação pronominal, aliás. Mais de um aluno abraçaram-se. E está no plural por quê, mestre? Está correto? Certinho. Porque está indicando reciprocidade. Um abraçou o outro. O outro abraçou o um. Então, se indicar reciprocidade. Se for sujeito composto, também mais de um artista, mais de uma pessoa. Figuram. Ok? Memorizou ou não? Não é possível medir. Verbo. Eu medi o quê? A sorte. Complemento. Não posso separar por vírgula. Não é possível medir a sorte de quem conviveu com os pintores e... Vamos tirar aqui também. E que os conheceram. E agora? Vamos ver. E esse verbo? Quem praticou a ação de conhecer? Olha aqui. Quem. Então, quem conviveu e quem conheceu. Isso daqui, gente, questão do nível superior é clássico. A Unesp adora colocar isso aqui. Por quê? Porque aqui tem um termo no plural. E aqui aparece já o verbo também que no plural o examinador coloca por quê? Porque você tem que ter atenção. Então, vamos ver? Não é possível medir a sorte de quem conviveu com os pintores e que os conheceu. Quem conheceu? Quem conviveu e quem conheceu. E aqui? Esse os aqui, ele é o quê? Ele é um pronome pessoal oblíquo. Vamos colocar só um pronome oblíquo. Átono. Por quê? Porque eu não posso falar conheceram ele. Posso? Você sabe que não conheceram eles. Quem conviveu com os pintores e quem conheceu. Conheceu quem? Os pintores. Aí, para evitar a repetição, eu venho aqui e coloco os pintores. Então, que os conheceram. Esse os aqui está equivalendo a quê? Vou apagar aqui porque já expliquei. Esse os aqui está substituindo pintores. Para evitar a repetição. Olha aqui. Que conviveu com os pintores e que conheceram os pintores. Não, e que os conheceu. Certinho? Então, o correto é os conheceu. Por quê? Você tem que identificar. Olha aqui. Quem conviveu e quem conheceu. Como aqui está no singular. Eu não sei quem chegou. Vou falar, eu não sei quem chegaram, não. Eu não sei quem chegou. Achei, gostei da questão. Não era difícil de você marcar a alternativa D, mas essa alternativa é a que fica muito atenta. O NES faz muito isso. Coloca o pronome oblíquo átomo no plural antes do verbo para você achar que é o sujeito. E não é sujeito, não. O sinal alternativo completa corretamente de acordo com a norma padrão do uso da crase. Tem crase e você já vai escrever aqui. Primeira coisa. Não. Quando não usar a crase. Antes de palavras no masculino. Antes de verbo. Também não vou usar crase antes dos pronomes indefinidos. Quando aparecer não posso usar crase. Não uso crase no singular antes de palavras de substantivos no plural. Aqui estão alguns casos. Outro também não uso crase com verbos transitivos diretos. Ah, mas são só estes? Não. Há outros casos também. Mas os mais cobrados por esta banca são estes daqui. A repetição de locais inundados. Estende-se às outras. Pediu a alternativa correta, não é isso? De acordo com a norma padrão do uso da crase à frase. E na alternativa A? Estende-se a outras. Outras aqui eu já sei que é um pronome indefinido. Então, eu tenho lá mais pronomes indefinidos. Certas, alguma, quem, qualquer, nenhuma. Não uso crase. Como aqui não usou, então esta alternativa está correta. Não se limita às zonas. Se limita, se limita a alguma coisa. Mais o AS de as zonas vai dar A com acento indicativo de crase. Não é isso? Então, o correto aqui seria ter crase. Então, não se limita às zonas centrais. Ah, tem dúvida? Não se limita aos... Eu poderia falar o quê? Aos atos. Então, se deu aos, vai ter crase. Lá pede a correta. Essa está errada. Ele alcança o quê? Se é verbo transitivo direto, você não vai usar crase. Porque ele não pede a preposição. O que é a crase? A junção da preposição fui a... Aqui ficou muito longe, né? Vamos refazer aqui. Vamos colocar aqui. Vamos apagar esse A maiúsculo também e colocar aqui. Fui a... Mais outro A de praia. Não é isso? Então, o verbo ir aqui, ele exige a preposição A. Mais esse A aqui, que é um artigo definido feminino A. Então, ele alcança... Como não exige a preposição A por ser um verbo transitivo direto, então o correto seria só as áreas. Alcança as áreas. Chega às regiões. Quem chega, chega a algum lugar, né? Eu cheguei ao Brasil. Mas o A das regiões, cheguei, já disse aqui, ao Brasil. Se é ao Brasil, palavra masculina vai ter crase. Então, alternativa D está correta. Ué, então tem duas corretas, a A também está correta e a D. Mas entre a A e a D, qual delas você acha que é a mais correta ou a correta? Aqui eu tenho certeza que eu tenho de usar crase porque eu tenho um verbo transitivo indireto. Ou mesmo que você não tenha um verbo transitivo indireto, não precisa de você fazer essa transitividade verbal aqui. Porque quem chega, chega a algum lugar. Ele chega às regiões mais baixas. Então, aqui eu tenho certeza que tem. Ele afeta o quê? O bom humor, o bem-estar. Se é verbo transitivo direto, não exige a preposição A. Então, terá somente o artigo A. Descarta essas alternativas. Achei essa questão aqui bem interessante. A explicação para ela aqui, aqui nós temos um pronome indefinido. A alternativa A que está errada. Aí eu disse aqui que eu não uso crase antes dos pronomes indefinidos. Mas tenha atenção. Quase todas as regras, para quase todas elas, há uma exceção. Se ele se estende, vamos colocar aqui, vou colocar aqui outros lugares. Vamos simplificar. Eu falaria estende-se os outros ou aos outros. Estende-se aos outros lugares. Neste caso aqui, mesmo tendo um pronome indefinido, este verbo estender-se vai exigir a preposição A. E também terei de usar o artigo definido feminino A. Então, o correto aqui seria o quê? Estende-se às outras. Por quê? Eu não poderia falar se eu falara assim. Estende-se às outras. Aí já muda. Já muda a transitividade do verbo. Aí eu teria um verbo transitivo direto. E aqui eu tenho o quê? Um verbo transitivo indireto. Estende-se, estende-se a alguma coisa. Às outras. Então, faça essa substituição. Você consegue compreender que eu não poderia falar. Estende-se os outros. Não, aí já teria um outro significado aqui, o verbo estender. O verbo estender, neste contexto, com esse significado, de chegar às outras subprefeituras, vai exigir a preposição A. Então, o correto aqui seria estende-se às outras subprefeituras. Aqui uma pegadinha, mas tem aquela que você quase tem certeza e aquela que você tem certeza, vá por aquela que você tem a certeza. Show de bola!